Caraca Meu Deus Nossa Senhora Pega, pega, bate Ai, tem um skate Eu não sei o que é isso, mas Nossa Senhora, ai Meu Deus do céu Malandro Caraca Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês também? Eu espero que sim Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, seja Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Família, eu vim trazer pra vocês hoje um jogo Chamado I Know Is Note Família, é um jogo muito Muito de habilidade Vocês sabem que eu não tenho alguma habilidade E vocês sabem que eu vou passar muita raiva É verdade Quer dizer, às vezes não Nesse jogo, família Galera, pra quem puder Já deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar com os amigos Eu não vou achar nem um pouco ruim, família Galera, ele lembra muito Um outro jogo que eu tenho aqui É o Bacon May Day, se eu não me engano Eu vou deixar aqui nos cards Pra quem quiser assistir também Família, sem muita enrolação Vamos pro jogo Eu joguei um pouquinho Só pra dar aquela testadinha WSD Bate pra cima Pula pra... Vamos Só bora pra pancadaria, família Hora do show, porra! Bora lá, se liga, família Vamos lá, fight Ó, pra cima Vambora Vai aparecendo esse lobinho Você tem que se defender Ai, meu Deus Aí o Baconzinho ali em cima é a sua vida Obviamente, né? Porque você é um porco Faz nem muito sentido, eu não sei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, que jogo Que jogo divertido, velho Ai, ai, ai Nossa, vai ser na rasteira aqui Nossa, eu peguei a cabeça do bicho Caraca, eu joguei o fino da bola, hein Realmente Toma Meu Deus Pega essa... Pô, tinha que ter que pegar essa faca Caraca Ai, ai Nossa, se ele... Ai Ah, eu acho que tem que... Pô, eu peguei... Ai, será que eu peguei? Ave Maria Vai, vai, vai Toma Caraca Ai, ai Nossa, eu acho que achei Ai, ai, ai Porra Ai, meu Deus do céu Mano, é muito difícil, velho Ah, velho Mentira Quem não pegou isso Sai, seu chapéu Ai, eu dei uma... Ai, eu pego uma serra Meu Deus do céu Para de vir muito bicho, velho Ai, eu dei a cabeçada Eu sou muito bom, velho Vamos lá, de novo Ah Fight again Meu, o jogo é muito divertido, velho Deu pra passar muito tempo nisso Galera, quem puder comentar aí Se já jogaram esse joguinho Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra quem quiser baixar da Steam Tá de graça, galera Pega Toma Vocês já jogaram esse jogo Se vocês gostarem desse tipo de jogo Ai, ai Mano Rapaz Vamos interagir, família Toma Ai, eu não Mas eu não vou tentar acertar Ai Ai, merda Ah, mano Mas e aí Vai ficar nessa palhaçada mesmo Ou tem que Caraca O pai é muito Ai Toma 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 Vau Nossa senhora Pega, pega Toma Ai Ai, era pra ter agachado Mano Sai Caraca Vem, chapeuzinho Vem você então Não, é Chapeuzinho Ai Seu chapeuzinho Seu chapeuzinho tá parecendo Ah, Peppa Pig, velho É muito adulto É muito adulto Mentira Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma Mano, eu tô com um de vida Ai, ai, ai Meu Deus Um dano Já era Ai, 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 ai Meu Deus Ai, sai Sai Ai, meu Deus do céu Nossa, eu joguei o fino agora Ai, ele vai vim Putz, ele vai vim por baixo Ai Ai, ai Putz, eu tô com um de vida Ai, pega, 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 pega Ai, ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, pula Ai, meu Deus do céu Caraca Ai, caral Não Putz, que ódio, velho Mano, que jogo divertido Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos família Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Vai, vambora Meu, eu tenho que entender Como que trai o Esse foguetinho Sem tomar dano Será que eu tenho que ficar Se... Ah, toma Caramba Vai pegar o esquema A Peppa vindo Toma, Peppa Nossa, o pai jogou o fila da bola Agora Toma, bobo Ah, o pai Eita Não sou bravo Ai, é sacanagem Sai daqui, loucão Baixadinho Sai Peguei Toma, bobo Toma, bobo Vamos lá Mano, o cara Ele tem que ser Ai, eu não peguei Nenhum dos dois O cara Ele tem que ser Ai Boa Boa Ah, mas aí eu fui boa Por que que eu pulei Ui, caramba Vai, Peppa Toma, bobo Ui, meu Deus do céu Ai Ai, eu falei que nem bobo, né Vem, Peppa Vem você agora Ai Toma na cara Boa Ai Boa Um a menos Ai Toma Ai, ai, ai Caraca Ai Eu pulei Não era pra ter pulado Não Pega, pega Toma Meu Deus do céu Caraca Ai 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 Mano do céu Para de vir Ai Era pra ter pulado Ai Tá bom Toma, bobo Ai Ai Meu Deus Eu tô com dois Ai 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 Meu Deus Nossa Ai Ai Meu Deus do céu Ai Ai Eu tô com um de vida Sai, 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 sai Sai Ai Ai Meu Deus Meu Deus do céu Tá vindo muita coisa Ai Mano Eu tô com um de vida Puta merda Ai Ai Nossa Meu Deus Nossa Eu sou muito bom nesse jogo Pelo amor de Deus Ai 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 Que jogo Pera aí Vamos voltar aqui Será que tem outro Ah Tem outros modos Será Deixa eu ver Ah Tem um aqui na ruazinha E eu tô aqui moscando Vamos ver isso aqui família Nossa senhora Oh Pera Esse bichinho é fortão Hein Caramba Não Eles não solta Ai Ah tá Ai Nossa 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 Meu Deus Que que é isso O que que eu fiz Meu pai do céu O que que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Mas deu certo Nossa O pai é muito bom Nesse jogo Sai Sai Meu Deus do céu Pega alguma coisa Ai Eu pulei Cacete Caramba Meu Deus Para Mano É muito bicho Velho Ai Que isso Ah Era Porque o lado Ai Caraca Ah É sério Que vai ficar Ah Puta Eu tomei dois E aí Boa Boa Pô Vai ficando Cada vez mais difícil Pra complicar Mesmo né Ai Pra que que eu pulei Tá bom Vai Nossa Eu sou muito bom Nesse jogo Velho Ai 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 Nossa Eu to falando Que eu sou Mano Eu sou muito pra play Nesse jogo What a fuck Caraca Nossa A polícia Viu Fudeu Nossa Nossa senhora Puta Caraca Meu Deus Nossa senhora Pega 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 Ai Tem um skate Eu não sei o que é isso Mas Nossa senhora Ai Meu Deus do céu Malandro Caraca Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Ai 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 Eu vim no fundo Nossa Meu Deus do céu Malandro Caraca Agora vem o George Tem a pepa Pega o George Puts Cris Rapepa Vindo Ai Ai Um a menos Ai Ai Putz Grila Ah Nossa Pulei muito errado Ah Puts Grila Velho Família Vamos pra ultima Vai Pra ultima Pra ultima Pra fechar Pra fechar Eu gostei desse mod Aqui Esse mod Difícil Mano Nossa Olha esse bicho Todo lascado Velho Nossa Ah Ah Putz Eu tenho que pular Não Não tem que pular Assim Putz Esqueci de pular Ah Não Na ultima Gameplay Não Ai Pega Nossa Eu tô Muito Caraca Eu tô muito Rui Velho Meu Deus Nossa Para Ah Putz Ai Merda Esqueci De pular Ah Tem que ser Mano Tem que ser Muito Na hora Isada Caraca Olha Tá bom Vai Família Galera Muito Obrigado Pra quem Assistiu Até o Final Quem Puder Compartilhar Eu agradeço Muito Deixar Aquele Like Se inscrever No Canal Eu Agradeço De coração Família Eu vou Ficando Por Aqui Até A Próxima Valeu Falou E Fui